A Zizi, o menino viajante. Você pode ler para uma criança, em qualquer lugar, até no WhatsApp. A Zizi, o menino viajante. A Zizi, o menino viajante. Viaja para lá e para cá. Menino viajeiro. Sonhando, conhece o mundo inteiro. A Zizi viaja sem mala. Nem de passagem precisa. Fecha os olhos, vê lugares e muita gente conhecida. Quando ele está de carro, imagina que está de avião. Sentadinho na cadeira, imagina barcos e navios. Uma noite, a Zizi sonhou que fazia uma viagem em um navio bem grande. Ia para uma terra distante. E quando chegou nessa terra, a Zizi se sentiu em casa. Uma moça parecia com a sua irmã, a Iná. Toda gente parecia com a sua própria gente. A Zizi foi recebida com festa, muita dança e alegria. Toda a gente comemorava o encontro da família. Quando a Zizi acordou, sentiu que a terra visitada em seus sonhos era sua também. Sua gente tinha vindo de lá, em navios de verdade, para construir o Brasil. Fim da história. Obrigada por assistir.